Eu estava muito abandonada mesmo. Preta Gil concedeu sua primeira entrevista após compartilhar a notícia de sua recuperação do câncer no programa Encontro com Patrícia Poeta desta terça-feira. Em janeiro, a cantora recebeu o diagnóstico de câncer de intestino, passando por duas cirurgias e um extenso tratamento desde então. Gominho, amigo de Preta Gil, compartilhou detalhes sobre como a cantora estava durante o período de quimioterapia. O que o Gomes fez, ele diz que é natural e que não poderia ser diferente, mas é muito difícil. Hoje em dia você vê uma pessoa abdicar de tudo para cuidar de um amigo. Eu estava muito abandonada mesmo, eu estava sofrendo muito e eu não estava enxergando, sabe? Eu não conseguia enxergar e ele viu, e ele veio, e ele cuidou de mim, ele me deu banho, ele penteou meu cabelo, ele e Malu e Soraya e tantas outras pessoas. Então, Patrícia, isso é um presente que a vida me deu, assim, eu sou muito grata. É porque a sua vida é minha também. Ela é nossa, você é uma pessoa que... Eu comecei a amar você há anos atrás pela pessoa que você é, e aí conviver com você e ver que você é muito melhor. Porque tem isso, as pessoas andando na rua perguntam, tem como é que fulano não é pessoalmente? É verdade. E quando a pessoa pessoalmente é muito melhor do que ela se mostra nas mídias, é maravilhoso, você é essa pessoa. Todo esse amor que a gente está te dando é porque você é muito amorosa, você vive de amor. É, relacionamento é reciprocidade, né? Se inscreva no canal e ative o sininho, e fique por dentro de tudo o que acontece no mundo dos famosos.